Conquiste a sua vaga de emprego e inicie já a sua jornada profissional de sucesso. Receba as ofertas direto no seu celular. Vem no Zap do Mix Mateus. Ultramagem, a sua clínica na 25 de março. Assine o Combo BrisaNet mais Netflix e garanta diversão sem interrupções. Porque a gente tá chegando lá. Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração. Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração. Pra lhe dar tesão, deixei meu cachorro de nome dourado. A linda de gato que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão. Meu pai de esporo, meu velho jipão. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração. Eu acho que não. Larguei tudo que eu amava pra lhe dar tesão. Deixei meu cachorro de nome dourado. Deixei meu cachorro de nome dourado. A linda de gato que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão. Meu pai de esporo, meu velho jipão. Eu acho que não. Não dá pra ir pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Saudade da fazenda, rodada e viola. Meu pai de esporo, os amigos vaqueiros. Saudade da minha antiga viola. E do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não. Cidade, pra vaqueiro, não. Mas eu acho que não. Deixei tudo que eu amava. Ei, tá me ligando, Ribeiro? Até mais de Chico Agorinha, hein? Atravecei, menino. Eu vou roubar ostentador desse jeito. Vai! Vai! A legenda. Olha aqui, gente. Vai! Juice Pro. Ei, vocês ostentam mesmo, né? Fica aqui pra ver o que os comentaristas acharam.